Eu tenho em minhas mãos algo que se entende como roteiro dos roubos da Frelimo nestas eleições autárquicas de 2023. E este trabalho aqui é um trabalho belíssimo da Mais Integridade Consórcio Eleitoral. Este é um trabalho que eles fizeram, contém 11 pontos aqui. E eu vou fazer o seguinte, deixar o link que é para você poder baixar e ver isto no seu celular, no seu computador, para poder ter, pelo menos, a visão clara de como é que fizeram para poderem desviar os votos em todos os lugares. O que eu vou fazer é simplesmente passar por cima e te dar a visão geral do assunto com vista aqui. Você fique curioso e que baixe este material para poder ver. O material está aqui na descrição. Eu começo dizendo que é feio o que está escrito aqui. Você vê a participação de pessoas que deviam ser neutras a esta situação, como polícias, o CNE e por aí vai. São situações muito chatas. Só que, infelizmente, por causa provavelmente de algum tipo de chantagem, manipulação, lá tiveram que fazer isso. Não é à toa que, em algum lugar, houve suborno de 500 mil medicais. Isso para que se pudesse garantir a vitória do Partido Frelimo nesses três lugares. Eu vou citar os pontos, ok? Eu vou começar pelo primeiro ponto. O primeiro ponto. A fraude começou no processo do recenseamento. O recenseamento foi marcado por momentos conturbados, onde você via pessoas de lugares onde não tinham direito a votar, a virem votar em lugares, a virem se recensear em lugares onde fosse haver votos. E essas pessoas vinham em uma determinada lista. E essas pessoas recenseavam primeiro. Havia uma lista prioritária para essa mesma malta. E não só. Os funcionários públicos, alguns deles, eram forçados a irem recensear para que mais tarde pudessem passar os seus cartões de eleitor à malta que fizesse parte da máfia toda, máfia eleitoral, no caso. Então, isso está escrito aqui. Não vou dizer todas as cenas que é para você poder ler. Número 2. Isso engloba o número 1 e o número 2. Então, número 3, no caso. A coerção para se votar. Aqui, o mais em integridade, deixa claro que as pessoas não votaram por vontade própria. Alguns votos foram votos feitos porque as pessoas foram coagidas a terem que fazer essa cena. Tipo, epa, vota nessa cena porque tem que votar. Vamos lá para a parte número 4. Número 4. Enchimento de urnas. Ok? Aqui no enchimento de urnas. Espera lá eu ver aqui. É onde você vê a participação de pessoas que não deviam participar nisto. É onde você entende como é que eles fizeram para poderem, de maneira ilegal, injusta e não transparente, encher as urnas. E esta coisa aqui fez com que eles tivessem votos. Eu não sei como é que fizeram. Acho que o CNE imprimiu coisas a mais, mandou para lá e depois disseram, nós vamos meter isso. Não sei. Número 5. O processo de acreditação dos observadores. Os observadores, nem todos foram permitidos a fazer parte deste processo aqui. O CNE dava voltas para poder permitir, tipo, dar os crachás e tudo mais. Tanto é que alguns observadores não tiveram acesso, mesmo que eles tivessem autorização legítima. Tipo, tivessem legitimidade para serem observadores lá. Eles não foram permitidos a fazer parte da observação da cena no caso. Isso, eu falei do ponto 5 e o ponto 6. A obstrução de observação. Número 7. Diretiva do CNE da última hora dizendo que eleitores sem cartão podem votar. Neste exato momento, você viu aqui, aqui viu-se no caso, mesas, ou seja, assembleias, onde em algumas partes diziam que sim, porque não são todos que devessem votar. São aqueles que estivessem inscritos em cadernos e que não tivessem cartões de eleitor. E que essa mesma malta, assim de última hora, tivesse que votar. Mas essa malta, em algumas mesas, não conseguiu votar. Esse é o ponto número 7. Número 8. Manipulação do processo de contagem de votos. A lei diz que logo que se termina o processo de votação, tem que se iniciar o processo de contagem. Mas não se verificou em alguns lugares. Isso porque precisavam ligar e terem aprovação para poderem começar a fazer a contagem dos votos. Ligavam para quem? A pedir permissão. Que tipo de permissão? Por quê? E para quê? Então, esta é mais uma outra coisa. Número 8. Esse é o número 8. Número 9. O processo de contagem em situações desumanas, no caso. Número 9. Onde você vê que pessoas tiveram que trabalhar em como se não fossem humanas. Tiveram que improvisar. Por quê? Porque cortou-se a energia, tiveram que, talvez, você forçar a vista para poder olhar para as cenas, tanto dos observadores, assim como dos próprios contadores, para que pudessem ver, ah, quem é? É Frelimo ou Renamo? Não, não, não. Esse voto é da Frelimo. Vai para a Frelimo. Essa é da Frelimo que vai para a Frelimo. Essa é da Renamo que vai para a Renamo. Então, as pessoas tiveram que trabalhar em condições que a lei devia não permitir, sei que permite. E se não permite, não permite a lei no caso. Número 10. Manipulação do processo intermediário. Manipulação do processo de apuramento intermediário. O processo de apuramento intermediário está manipulado. Isso é claro. Essa é a razão de a Renamo estar aqui a reclamar do jeito que ela reclama. É porque eles manipularam os resultados e esta é mais uma coisinha. Número 11. Que tal o número 11? Tem mais um ponto que devesse ser o décimo segundo, mas eles deixaram como algum asterístico ou qualquer coisa. A ausência de cadeia de comanda. Aqui. Aqui você não entende quem é que manda no CNE, quem é que tem autoridade, quem não tem. Então, eles deixaram claro aqui. Pelo que precisas ler para poderes entender essas cenas todas. E neste asterístico que eu falei... Ok. Então, neste asterístico que eu falei, é onde você vê que as coisas não estão boas. Você se lembra daquilo que eu disse que quem decide quem vence não é necessariamente o eleitor, mas sim aquele que faz a contagem dos votos. E eu te explico. Aqui está claro, neste ponto aqui. Por quê? Porque eles deixam claro que essa mesma malta do CNE, ela pode alterar os resultados sem publicar nada, sem dar satisfação a ninguém. Isso porque em algum documento essas coisas estão escritas que eles possam fazer sem dar esclarecimentos a ninguém. Olha, o CNE, ou a CNE, acho que é assim que se diz, precisa entender que o poder é do povo. O povo acreditou no sistema, criou a sistematização. E a sistematização deve refletir os interesses do povo. As leis, quando criadas, precisam favorecer ao povo. Entende? Então, não devem ser atropeladas, mas, mesmo de forma clara e propositada, essas leis, sob o risco de não acreditarmos mais nessa cena. Eu gostava que o próximo presidente destituísse esta malta toda aqui. Porque eu entendo que esta malta não entre, talvez, por votação popular e que entre, talvez, porque alguém gosta e indicou qualquer coisa, ou votação no meio de alguns amigos, ou por aí vai. Não consigo entender. Mas esta malta aqui está a fazer um péssimo trabalho. E eu estou a gostar que os tribunais estejam a cancelar os resultados provisórios e a indicar que se devam recontar os votos. Daqui a mais de um tempinho, parece que se vai até dia 15, por aí vai, não sei. Mas, se for até dia 15, a malta até lá vai ter, talvez, algum veredito mais nice. Que tal? Você sabia disso? Baixa. O link está aqui na descrição. Deixei. Não estou a brincar. Está aqui o link. Você vai poder ler e entender. Eles chamaram de roteiro. Chamaram de quê? Espera lá eu ver. Mais integridade. Deixa eu ver aqui. O roteiro da fraude com... O roteiro da fraude. Como foi que a Frelimo manipulou os resultados das eleições autárquicas de 2023? Então, você vai poder ver o processo todo. Isso para não falar de muita injustiça que houve lá do outro lado. Então, entenda essas cenas. Curta este vídeo. Me siga. E se tiver algum produto ou serviço por vender, aqui tem espaço para si. Por agora é tudo. Até lá. Tchau, tchau.